pergunta. E o Inab e o Ibanez? Volta para o cargo? Você quer começar ou posso começar? Não, eu vou falar rapidamente aqui. Ele deu uma mergulhada, né? Estava no olho do furacão, etc. Sai, tenta buscar um retorno aqui e ali, sai e agora ele deu uma mergulhada. Você vê que ele some, né? Ele sumiu do noticiário de novo. E aí fica a dúvida se ele sumiu porque está armando alguma coisa, tentando voltar. Ele que integra no Partido Importante, que é o MDB, que tem interesse no retorno dele. Mas é fato que ele enfrenta uma situação que é quase que um clichê, que é o sujeito que é afastado antes de ser cassado, entra um outro político de um outro partido, faz uma renegociação política de todo mundo, com todos os cargos, com todos os postos estratégicos e fala, gente, está tudo certo, né? Se ele tentar voltar ou quando chega a hora, vamos fazer aquele processo de cassação gostoso, passar, bacana, que aí a gente continua todo mundo sentadinho com o bumbum onde está. Porque senão pode ser que ele volte e desfaça do que ele está fazendo. Então é mais ou menos isso. É preciso saber também o que ele está agindo, se ele tem alguma carta na manga contra isso, para impedir isso, ou se ele simplesmente mergulhou para falar assim, olha, vou esperar a visita do imponderável, porque o caminho é o rio encontrar o mar. Ou seja, o caminho é confirmar uma cassação, seja uma recomendação jurídica que seja confirmada pela Assembleia Distrital. Enfim, mas hoje, mas em minha avaliação, acho difícil ele ter um retorno. Pelas informações que nós temos, a disposição é difícil ele ter um retorno. É bom ouvir isso de bastidor, a contextualização está perfeita. Eu acredito que o Ibanez está sabendo jogar o jogo. Ele está sendo um bom negociante para quem está fora do cargo. Ele não é o cara que o normal seria a gente falar assim, já era. O normal seria esse. Pelo que aconteceu, tudo. Normalmente não volta. A gente abrir uma hipótese dele voltar, e eu concordo com a leitura do Morga, já mostra que ele teve muita habilidade, ele soube costurar coisas muito bem costuradas em onde a gente não alcança. Onde a nossa vista, o nosso tato, a nossa audição não alcança. O Ibanez, ele teve habilidade, e pode ver que a vice não virou posição, não foi para o Paulo, não foi igual o Temer, não foi igual o Itamar, não. Ela mantém uma distância, ela não tretou com o Ibanez. Ela ocupou o espaço, tentando avançar, mas muito respeitosa. Não lançou uma blitzkrieg, sabe? Não foi aquele ataque alemão, não. Nessa perspectiva, a gente tem que entender que o Ibanez, ele está no jogo. Ele não é uma carta fora do baralho. A partir daí, eu não sei exatamente o quão hábil, o quão jogador, o quão saber mexer o doce ali, o Ibanez vai saber, mas ele está sabendo. Então, assim, para não ficar em cima do muro e para também não ficar empatado com o Morga, eu acho que ele até, eu acho que ele volta. Só para falar aqui, tal, para vocês terem de quem cobrar. Mas não é fácil, mas eu acho que volta. Mas é difícil, mas eu acho que volto.